Pois é, Brunoso, foi um furto em uma residência ali no setor central do Gama, que aconteceu ontem, entre o fim da manhã dessa terça-feira e o começo da tarde. Os moradores saíram aí por volta de 9 horas da manhã. Quando chegaram, 2 da tarde, a casa já estava desse jeito aí, ó, arrombada. Esse é um apartamento, sobreloja, os criminosos aí, ou as criminosas, né, levaram óculos, caixa de som, pratas, joias aí, alguns cartões, mochilas, videogame. E também, Brunoso, 2 vibradores com carregador, o que leva a polícia a crer que tem mulher envolvida nesse furto aí do setor central do Gama, viu? O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Polícia da cidade, que está analisando câmeras de segurança da região. Que é, deixei um vibradão, hein? Foi pra tu, né, Paloma, que ela furtou esses vibradores aí, né? Não, não compra coisa furtada. Tu não compra, não? Mas ela tem um estoque disso aí, irmão. Tem, irmão, eu uso mesmo. É, de todos. Usa. Meus brinquedinhos, das vezes, criaturas. Pois é, irmão, um brinquedo importante pra mulher brasileira, às vezes, né? Enfim, respeito o momento de cada um. E é isso, Brunoso. Estão, se inscrevam em nós, estão fora a gente. Estão, quem viu qualquer movimento ali próximo ao comercial do Girafa, setor central do Gama ali, entre o fim da manhã e o começo da tarde, denuncie, ligue 197, que os canos da 14ª estão... Não, eu tô preocupado, só na hora de registrar a ocorrência, a pessoa chegou ao seguinte, roubaram, levaram as coisas lá na minha casa, furtaram tudo. Aí o que é que foi? Você sabe o que é que tinha, não? Tinha um negócio aqui... Agora saber, né? O que vai sentir mais falta do vibrador? Ah, não, mas... Levas dois vibrador. Não sei, não sei. Eu penso assim, né? Será que foi ladrão? Eu penso assim, né? Eu penso assim, né? Eu penso assim, né? Eu penso assim, né?